A Vandian Lopes é uma terapeuta holística, onde ela trabalha com a visão, com o lado da evidência, audição, uma médium sensitiva, e aonde comecei muito cedo, e a explosão maior foi em 2014, com o programa dos Paranormais no SBT, com o Celso Portioli. Então foi aonde explodiu a Vanda, virou Vandinha, né? Agora tem até seriado com esse nome, né? Ficou mais forte ainda. Eu que o diga. Vandinha é um nome, mas é legal, é um nome que você não esquece, é um nome que fixa legal. E como que é ser paranormal, assim, de clara evidência? As pessoas te param muito na rua? Ai, me fala o futuro, meu filho, eu vou morrer, eu tenho uma doença. Sim, eu paro muito quando me encontro na rua, né? Me aborda. Ai, você pode ler? Tem pessoas que acham que eu leio mão, né? Você pode ler minha mão? Falei, não, não faço leitura de mão, eu trabalho com evidência. Ai, então vê pra mim. Às vezes no restaurante, né? Lugares públicos que eu fico, sempre param. Outro já ficou meio receoso, né? De se aproximar. Mas é uma coisa, uma sensação muito gostosa, né? De muito carinho, né? Isso é muito bom. Ah, então você, você acha isso legal ou você acha que é chato, às vezes? Hoje eu gosto, amo. Na infância, eu, com todo respeito, o agono que eu vou falar, eu odiava. Porque era muito assustador, era, temia muito em ver espíritos, ver espírito, me assustar e não poder me defender, não poder dizer pra ninguém o que eu tava vendo, porque eu ia automaticamente ser ali pedrejada pela própria família. Então, na infância, foi um peso. Dos 17 anos até hoje, os 50, um prazer. Onde amo, abraço, beijo. Às vezes tô passando com a minha família mesmo, paro, abraço. Eu não me incomodo nem um pouco em parar e dar atenção àquele colo gostoso, né? Eu não me incomodo nem um pouco em parar e dar atenção à minha família mesmo.